Salve, salve rapaziada de NMC, peguem a visão Sai um som aqui, tá ligado? De uma mina, a Mazing O nome do som é... Contracenar Produção, JTR Beat É lírica, tá ligado? Eu quero ver como é que é esse som aqui Vamos ver Vamos ver se a mina manda bem Fé Vê de vingança Acho que são 5 dólares O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis Quatro da manhã e eu já tô assim Tranquilo sem estresse Mas é que a lida não confunda os papéis Protagonista e do amor quando acenando com você E se ainda me deseja, me almeja Confiar no que isso é um jeito de ser De fazer, de mandar a ver De não esconder, de não rebater De surpreender E eu só quero me lembrar porque eu quis te esquecer Eu sei que você viaja quando eu saio pra te ver Fica olhando na sua cara, só quer ver o meu sonato E quando desce as escadas já começam a sonhar Com a noite perfeita que meu status magnato E minha insanidade nada pode te proporcionar E ó, vem, vem, vem Vem, vem, vem Me diz que liberdade já quer prudência E no primeiro vacilo é tchau e bença Quando eu vim já era tarde, assinei minha sentença Ganhei na loteria sem jogar na Mega Senna O foco é no diesel E a frequência das batidas é tão exata Boates e boatos me contratam Recuso as propostas Sou dono de marcas e marcas Marcas e marcas Controlo as transações de bancos e nações Ignoro opiniões Me alicerço Tenho casas e casas Casas e casas O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis Saudade Quando eu me inspirava nos furiosos Talvez por isso eu seja tão glorioso O meu projeto talentoso Se eu me mutar ou se porver Tanta delogizão Que ninguém espera quebrar Do régua se cor, século, ela faltou Cautela, correr ou morrer Virou minha opção Não virei ladrão, não virei ladrão Já viajei pra tão longe Que nem a nossa me acompanha Promovo e campanha Sou o mesmo com ou sem fama Não deixo minhas origens Sei quem sou o diamante Vem da lama, o diamante Vem da lama, o diamante Vem da lama Misturo doses de prazer Com goleza e obsessão Se não aguenta o meu flow Saia de ação O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis Time fraco eu passo por cima Tipo Mbappé surpreendendo você Chapado ao boto de filosofar Mas que padrão Espere pra ver Espere pra ver O foco é no diesel Eu não falo van diesel Meus melhores amigos são invisíveis Máximo respeito Tá ligado Quando eu escuto essa parte Dos meus melhores amigos são invisíveis Eu só consigo lembrar De um amigo meu Que ele é autista Salve o El E ele tem um amigo invisível Tá ligado O Tobe Salve Tobe Tamo junto E é isso aí rapaziada Máximo respeito Vejam o som Veja o que vocês acharam Eu achei mais ou menos Vejam lá o que vocês acharam De um MC Máximo respeito